Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considera se inscrever, com esse botãozinho aqui do lado, clica em se inscrever para continuar acompanhando nossos vídeos, beleza? E se gostar do vídeo, não esquece de deixar o dedo no like, por favor. Bom, galera, aonde estamos? Na verdade, hoje a gente está aqui em São Paulo, na Armin, na Unidade Lapa. Vocês pediram para que a gente fizesse um pré, como que a gente se prepara para um evento de pista, tá? Hoje a gente vai para o nosso segundo Track Night, ou seja, é um evento de pista à noite, tá? Vai ser Interlagos, aquele circuito maravilhoso que a gente já conhece, mas de noite, vai ser uma experiência nova. A gente quer aproveitar essa experiência que a gente já conhece um pouquinho da pista, para fazer o teste do pneu, tá? Lembra aquele pneu semi-sleak que a Pneu Fee trouxe? Que é o Good Ride Sport RS? Que tem aquele semi-sleak, que tem um baita de um preço, um baita de um pneu, tem um monte de review lá fora? Hoje a gente vai fazer isso aqui em São Paulo, na nossa pista. A gente já conhece um pouquinho do carro, a gente vai colocar isso no SI do Arthur. Então, o SI do Arthur hoje está com os pneus Momo M3, que a gente já conhece, sabe que o pneu é muito bom, que é o que está com o Jolf aqui, que foi no último Track Day, né, que a gente falou tão bem. Então, hoje a gente vai fazer um teste de M3 contra os Sport RS Good Ride, ou seja, M3 pneu radial versus um semi-sleak na pista. A gente vai mostrar para vocês como é que vai se sair, tá bom? Então, estamos aqui, e aqui que a gente vai fazer a família, a Sabadão, né, velho? Não tem o que fazer, né, velho? Estou de castigo hoje. Estou de castigo. E aí, Marti? Beleza? Ô, louco, meu. Essa força aí, cara, está comendo muito feijão, né, cara? Então, beleza, a gente teve que, cara, infelizmente, a gente teve que contar com a ajuda do Agostinho. Então, está aqui o Golf do Agostinho. Infelizmente que ele trouxe uma roda, e parece que a roda funcionou para quem acompanha nos stories aí. Vamos lá mostrar, vamos lá montar, né, as rodas. Então, aqui estão, galera, as rodas que o Agostinho trouxe, tá? Que é multifuros, cinco furos. E aqui são as rodas da S3 com os Sport RS Good Ride, né? São semi-sleaks. E eu não canso de fazer isso aqui. Já mostrei para vocês e adoro fazer esse negócio. Bom, beleza, vamos montar elas. E mais tarde, a gente vai levar essas rodas aqui montadas no semi-sleaks lá para o Interlagos. E lá a gente vai mudar e vamos ver o que dá de diferença de curva, de tempo e tudo mais. Né, Marti? Você concorda? Beleza, tá sem R8 aqui, esse V10, mediano. Beleza, tá sem R8 aqui. Bom, galera, então, enquanto os pneus são montados, eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que vocês fizeram, tá? Primeira, você precisa ter CNH para participar de um Track Day? Sim, você precisa ter CNH para participar de um Track Day. Idade mínima, 18 anos. Preços? Cara, vai variar dos organizadores do evento, tá? A gente participa de dois organizadores, a TRS e a Crazy 4 Auto. Os preços deles variam e tem bateria. Você pode comprar uma, duas ou até três baterias, tá? Um dia inteiro de pista. Um dia inteiro de pista pode custar até R$850,00. Uma bateria única pode custar de R$200,00 a R$350,00, tá bom? Qualquer carro é aceito? Sim, qualquer carro é aceito. É feita uma vistoria? Geralmente é feita sim uma vistoria, tá? Para checar os itens de segurança. Pneu, freio, suspensão, vazamento, essas coisas, tá? Você está na pista, você é responsável pelo seu carro e pelo carro do seu amigo, certo? Se você derramar óleo numa curva, é ele que vai se acidentar e vai estragar com a brincadeira de todo mundo, tá bom? Acredito que essas eram as principais perguntas. Qualquer coisa, se vocês tiverem mais dúvidas, escrevam aqui no comentário, tá bom? Vamos embora. Vamos lá que está ficando legal. Bom, galera, pneus montados. Thales, valeu, obrigado mais uma vez a força. Isso, obrigado a você, cara. Valeu, Armin, sempre parceiraços nossos. Agora botar os pneus no carro e ir lá para a pista mais à noite. Bora. Bom, agora sim, aqui em Interlagos, tá? O cifre do Arthur está ali. O primeiro que vai entrar na pista é o Thales, com esse R8 V10. Confesso que eu estou com um pouquinho de medo, que a gente colocou as nossas câmeras aqui. Se liga. Aqui. Colocamos uma aqui também, ó. Para ver se consegue pegar o disco vermelho aqui na freada. Thales, seu objetivo é arregaçar o freio, tá, cara? É. Vamos ver se a gente deixa o traco vermelhão, né, velho? Isso, para ficar bonito no vídeo, né, cara? Combinado com capacete. Boa, boa. Belo capacete, aliás. Valeu. Aqui, ó. Pegando. Aqui o motor 1.6 turbo do Audi R8, beleza? É o Audi downsizing isso daqui. Brincadeiras à parte. Caranga linda, maravilhosa. Logo mais vamos colocar o Civic SI na pista. E hoje está um dia sinistro. Então, bom, enquanto o Arthur vai fazer o cadastro do carro lá, outra coisa que ele se pergunta. Quando você chega, bom, você comprou lá o negócio, tem direito a vir no track day e tudo mais, você tem que fazer um cadastro do seu carro, certo? Onde você vai assinar um termo lá de responsabilidade e tudo mais. Vai botar o número do seu caráter de motorista, por isso que eu falei que você precisa sim da sua CNH e beleza, fechou? Então você tem que fazer isso quando você chega aqui. Aí você pega o número e coloca aquele negocinho do tempo. E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?